Oi, gente! Hoje eu estou dizendo pra vocês um vídeo em que eu vou estar reagindo a nova música do Enigma, que é do... Ai, eu sou o Serial! Por que isso é tão sério para os nomes línguas assim? E é do Coringa. E assim, eu acho que eu nunca fiquei tão maluca pra ver uma música do Enigma como eu estou agora, porque, tipo, eu acho que ele ainda não é a primeira música do Enigma que ele tá fazendo, tipo, de DC, Marvel, essas coisas assim. E é do Coringa. E o Enigma e o Coringa, não sei, na minha cabeça, desde quando ele anunciou isso, parece que teria uma combinação perfeita. Ou seja, eu estou muito ansiosa pra ver essa música, então seja muito bem-vindo. Se você é não, se você não me gostou por esse vídeo, já vai deixando aqui o like, se inscrevendo aqui embaixo do canal. Então vamos ver esse vídeo. Simbora! Começou! Na cidade de Cota Ai, mas não, muito bom! No super mundo do crime existe um nome que se espalha Pessoa loucura com ninguém se vão parar Uma rouba estranha, uma pintura na cara O que eu mando fazão Durante o Juan solta a banca, eu vejo o Kampassa se matando O que eu acredito em que o Dudu eu ganho E não nos mata Só nos deixa mais estranhas De cabelo verde usando um terno rosto Eles dizem que eu sou uma piada de malgórdia Eu pedi que as piadas eram ruins Um truque de mágica querem ver Acredita em mim Eu vou fazer esse lápis desaparecer O que eu vou falar O Dente é só eu comer 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 Fica diferente Ai, se eu comer Eles tem muito Meu pai bebê se trocava E ele chegou em casa Não sou mais louco que o normal Minha mãe puxou uma vaca No quanto ele cagalhava Eu assisti enquanto a matava Não, não, não Eu não fiquei triste, sério O meu pai olhou pra mim e disse Põe-me a um sorriso na cara E agora o sorriso não para O Batman trouxe a roupa Ele tem que se apresentar Quantas pessoas vão morrer Até você se entregar É tudo uma piada O que foi cê tá comendo Só se cante sem essa cara Quero o seu caos espalhar Tô aterrorizada Ainda não identificou É só olhar pra cada Eu tô enganada De novo, não quero te matar Não, não Porque até agora Porque tá divertido Ai, peraí Que isso? Ai, peraí Tudo bem, né? Ai, peraí Ai, peraí Pega fogo, o prefeito vai morrer Separar a ponta fogo E o Gordon sem querer Tem que ser o pro meu jogo O oficial dele Colocando a população contra aqueles que os descendem Vamos, Batman, nunca irei de frente Mas enfim, me atropele Apenas tente Apenas tente Ai, que saquei a boca boa Não garanto que Harvey e Dan Chegando em casa são isso Se sente culpa não é Acho melhor se olhar o horário Pois dependendo da hora que é Seu cavaleiro pode estar em lugar Ou em vários Batman, hahaha Eu não quero te matar Assim como todos, sua regra cê vai quebrar Derrotou mão conta Uma vida ou outra Uma amiga e uma noivinha Quem cê vai salvar? Uhhh A um ali A um ali Não já toma aquele Quem tira Quando essa cidade é minha Pelo mundo sem batman Seira tão chá Mas porque só eu que vou me divertir Se vocês não matarem o collar é meu raise Uma hora o hospital vai explodir É, ele faz fugir os cidades, né? Eu acho que não é o que ele quer. Ai, que louco! Que divertido! Cara, não vou ouvir esse Pinterest. Esse... Com licença disso. eu adorei é sério, é sério eu amei essa música eu literalmente, eu amei essa música eu acho que sem dúvidas, é uma das melhores músicas do Enigma com toda certeza, sei lá o Enigma, ele incorporou realmente o Coringa por isso que eu queria realmente ouvir uma música do Enigma como o Coringa, porque realmente eu acho que o Enigma, ele conseguiria interpretar muito bem o Coringa, sabe? Exatamente o que foi que o Enigma fez essa música, sério sinceramente, a letra, o beat a edição também, nas partes dos cabum sei lá, a edição em si ficou muito bonita ficou realmente uma coisa muito bonita de se ver essa edição aqui, parabéns a todo mundo que editou sério, realmente ficou um negócio muito bonito ficou realmente muito bonita, acho que combinou bastante, sabe? Ao todo da música combinou bastante e cara, o Enigma cantando e interpretando o Coringa foi realmente uma das melhores coisas que eu já vi, porque eu gosto muito do Coringa e eu gosto muito do Enigma ou seja, foi algo que eu achei que ficou muito bom eu achei que ficou, tipo, muito bom mesmo, sabe? tipo, realmente realmente coringuei, eu realmente coringuei, ficou linda ficou linda, ficou perfeita, nossa, tudo nessa música ficou muito bom, até todo mundo que trabalhou nessa música que tá envolvida no tramo dessa música, parabéns, vocês são incríveis, a música ficou muito boa e eu, como uma grande fã do Enigma, eu adorei porque, ai gente, qualquer coisa do Enigma eu achei muito boa, não sei, não sei mais o que fazer mas foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui um beijão, é nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo fui!